A gente começa a edição do Jornal Serra Dourada de hoje falando do estado de saúde do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Ele passou por cirurgia na tarde de hoje, depois de sentir dores de cabeça e ser constatado quadro de AVC hemorrágico. O repórter Lucas Barbosa está agora na porta do Instituto Neurológico. Boa noite, Lucas. Como que foi a cirurgia do prefeito? Um sucesso, Adriana. A cirurgia, então, durou aproximadamente três horas durante a tarde. Foi classificada agora há pouco em uma entrevista coletiva com a presença do governador, o médico cirurgião também responsável por esse procedimento, como uma cirurgia bem sucedida. Isso porque o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, teve esse acidente vascular cerebral e, graças ao atendimento, assim que ele sentiu as dores, ele já procurou. Então, duas horas após essa situação toda já deu início a esse procedimento de urgência e o médico classificou isso e reconheceu a importância disso ter acontecido rapidamente. Isso porque Iris Rezende sofreu esse acidente aí no lado direito e não no esquerdo. Quando acontece no lado esquerdo do cérebro, há um comprometimento ali da fala e até mesmo dos movimentos. Mas, nesse caso, houve aí esse sangramento na parte direita do cérebro, o que facilitou esse procedimento de urgência aqui no Instituto Neurológico em Goiânia. Esse procedimento foi acompanhado pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, que também é médico, fez questão de vir para cá. E durante a tarde foi uma movimentação muito grande, intensa aqui na frente do hospital, conforme a Adriana Bueno acompanhou durante toda a tarde. Veja na reportagem. Na porta da emergência do Hospital Neurológico de Goiânia, as filhas, dona Iris, amigos e políticos aguardavam o término da cirurgia, que começou por volta de duas e meia da tarde desta sexta-feira. De acordo com informações da própria assessoria, Iris Rezende acordou cedo com uma leve dor de cabeça, mas, como de costume, foi fazer atendimento no escritório político dele. No escritório, Iris teria atendido cerca de quatro pessoas. Como a dor persistia, ele então resolveu procurar atendimento médico. Após uma bateria de exames, os médicos constataram um AVC hemorrágico. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ficou boa parte da tarde no hospital, prestando solidariedade aos familiares de Iris Rezende. Emocionado, lembrou de um momento de saúde semelhante que passou no ano passado. Eu tive uma trombose cerebral. Além da trombose, um ano depois, tive a Covid, perdi meu pai, então, um momento muito difícil. Mas, desde o momento que nós ficamos sabendo do problema do Iris, passamos a toda a família estar em oração, espero que dê tudo certo, para que, em breve, nós possamos, juntos, novamente, estar percorrendo as ruas, falando com as pessoas, que é o que o Iris gosta de fazer. Por volta das quatro e meia, o governador Ronaldo Caiado chegou à unidade de saúde. O governador falou com as filhas de Iris e teria se reunido com a equipe médica. Iris deixou a política em dezembro de 2020, após concluir o quarto mandato como prefeito da capital. Desde então, se dedicava a cuidar de sua fazenda e também do escritório de advocacia. O primeiro mandato de Iris como prefeito de Goiânia foi de 1966 a 1969, o segundo, de 2005 a 2008, o terceiro, de 2009 a 2010, quando renunciou para concorrer o governo do Estado, e o quarto mandato, de 2017 a 2020. Assim, encerrou a carreira política de mais de 60 anos. Iris já foi deputada estadual, governador de Goiás por dois mandatos, 1983 a 1986, e de 1991 a 1994. O político foi ministro da Agricultura do governo de José Sarney, de 1986 a 1990. E em 1994, Iris foi eleito senador da República. E no meio de seu mandato, em 1997, assumiu o Ministério da Justiça, durante um ano, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Tanto trabalho à frente da política, não só aqui em Goiás, mas também no Brasil todo, né, que gerou, então, um reconhecimento muito grande das pessoas, que hoje, durante a tarde, muita gente nas redes sociais, queriam ali informações atualizadas de como estaria o Estado, políticos também que se posicionaram. Então, neste momento, após a cirurgia, Iris Rezende, ex-prefeito de Goiânia, segue internado, ele está entubado aqui no hospital neurológico, e deve ficar assim durante as próximas horas. A expectativa é que ele fique internado aqui por pelo menos 48 horas. Inclusive, essas primeiras 24 horas serão decisivas aí para esse momento de identificar como será aí o andamento, né, o acompanhamento e a melhora do ex-prefeito. Levando em consideração que ele sofreu esse AVC no lado direito e não no esquerdo, que acaba comprometendo. Então, o médico aqui na coletiva de imprensa ressaltou isso, falou dessa importância e que ajuda muito nesse momento agora, onde um procedimento de urgência que foi feito hoje à tarde contou não só com a presença desse médico neurocirurgião, mas também de um hematologista para conter esse sangramento. Então, se não haver mais sangramento, a recuperação do ex-prefeito será ainda mais rápida. E aí eu perguntei durante a coletiva se haveria ali alguma sequela. E com essa expectativa, que não tenha mais sangramento, o ex-prefeito vai sair dessa sem nenhuma sequela. assim afirmou o médico. Mas ele se dedicou ali também a dizer que amanhã um outro boletim atualizado vai ali dizer como que vai se dar esse tratamento a partir de agora. E a qualquer momento eu volto aqui, viu, Adriana? Com você. Ok, Lucas. Muito obrigada por enquanto pelas informações. Informações.